Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, eu mesma, mamãe noel, olha só meu chapéu de mamãe noel, viu? Mamãe noel, mamãe noel? Aham, olha aqui, chapéu de mamãe noel, mas essa roupa parece de elfo, mas o meu chapéu é de papai noel, ou seja, eu sou a mamãe noel, porque eu não sou papai noel, não tenho barba, hum, deixa eu ver, é, com certeza não está combinando, esse chapéu com essa roupa não combina, então? Ah, então, então o que? Que barulho é esse? Que barulho é esse, gente? Vocês estão escutando um sino? Porque eu estou ouvindo um sino, está vindo na sua cabeça, cadê o meu chapéu de papai? Cadê o meu chapéu de papai noel? Aham, menina, hum, se eu virei um elfo, eu já sei o que você vai virar. O quê? Quem mais ajuda o papai noel? Não sei. Não sabe? Então você já vai descobrir. Tadã! Você é o dofi, a rena do nariz vermelho, a grande ajudante do papai noel. Eu? Cadê o nariz? Aqui, ó, e ele é vermelho. Pessoal, eu sou o Rudolfi, tem narizinho vermelho. E agora me diz uma coisa, o que que os elfos e as renas fazem para ajudar o papai noel? Não sei. Eles ajudam a entregar os presentes, e é por isso que a gente está aqui hoje, olha, cheio de presente. E a gente vai fazer um desafio muito, 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 muito legal. Que é... Não pegue o presente errado de slime sabotado. E o pior, vai ser sabotado por brinquedos. Brinquedos? Aham, os brinquedos vão sabotar o nosso slime. Ai, vai ser muito legal. Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like. E se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, vamos esperar? Vamos esperar. E aí, se inscreveram? Daram o seu like? Então tá bom. Então, pessoal, vamos começar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso slime. Melhor parte. Ou será que a melhor parte são os brinquedos? Hum, não sei. Eu gosto dos dois. Mas é difícil decidir, hein? Verdade. E eu vou fazer o meu slime vermelho. Mas você nem é o Papai Noel. Por que vermelho? Porque o meu anecer é vermelho. É mesmo, boa ideia. Combinou. E eu vou fazer o meu verde. Porque verde é a cor dos elfos. E agora eu sou a elfa e não a mãe Noel. Porque ela me transformou. E eu vou fazer esse verde super bonito neon. Então vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Vermelho. Vai ficar bonito, hein? Eu acho que vai ficar rosa. Porque vermelho com branco sempre dá rosa. Isso é verdade. Mas rosa é bonito. É. Deixa eu começar a fazer o meu também. Com o meu verde neon. Olha que verde bonito. Olha. É. Tá bom. Então, vamos colocar o ativador. E eu vou colocar também. Lembra, não exagera. Já exagerei. Eu sempre exagero. Olha, o meu tá passeando no pote. Tá escorregando. O meu não. O meu não tá passeando em lugar nenhum. Inclusive, se eu soltar o pote, o pote vai passear. Que bagunça. O meu tá virando. Coloquei a minha mão inteira. Olha o meu. O meu já virou. Que bom. Que legal. Pessoal, o meu slime está pronto. Ó. Tá bonito, hein? Ficou bom, hein? Olha, olha, olha. Uh, eu gostei. E aqui está... Meu slime. Uh, ficou perfeito. Eu amei. Tá muito lindo, né, gente? Aham. Pena que agora a gente vai sabotar eles. Quer dizer, eu vou tentar sabotar o da Lelê. E a Lelê vai tentar sabotar o meu. Então, quem vai primeiro? Depende. Você quer primeiro receber um presente ou primeiro você quer dar um presente? Eu quero dar um presente. Então, você pode começar dando um presente para mim. Vê se pega um presente bom, hein? Não vai dar presente ruim que é feio. A casinha. Oh, meu favorito. Obrigada, filha. Gente, ganhei uma casinha. Tã, 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 tã. Eu acho que vai ser uma coisa bem boa. Tipo... Não. Pompom de Halloween. Vou pôr no seu. Não. Hum. Pelo menos não grudou, né? É, mas depois vai ter que misturar, né? Ah. Já começou me sabotando. Foi sem querer. Eu pensava que ia ter uma coisa fofa dentro da pele. Ah, é fofo. E sem graça, nem era brinquedo, nem era coisa de Natal, nem era coisa legal. O quê? Esconde eles aí dentro. Pronto. Não tem mais nenhum pompom. Tadã! Agora é minha vez de escolher um presente para ela. E vai ser... Já sei. Do amiguinho dela, Rudolf. Boa sorte, Rudolf. Tadã! Tadã! Eu acho que é uma coisa ruim. Uma coisa boa demais! Ela tirou cola prateada. Eu quero troca. Não! Não! Não quero pompom. Quero cola prateada. Olha, tem... Por favorzinho, Natal. Não. É o desafio. Ui, que lindo. Tá lindo mesmo, hein? Uau! Minha mão tá brilhando. Tá linda. E por enquanto nós temos... Ai, ai, ai. Por enquanto nós temos uma rena grudada no slime e um slime cheio de pelos. E nenhum brinquedo. E nenhum brinquedo. E agora você vai me dar um presente? Sim. Cuidado pra não grudar nele. Tá bom. Deixa que eu pego, deixa que eu pego, tá? Se não você vai colar. Roxo. Roxo? Ai, que medo. Pega. Tá vazio. Será? Olha. Os pompons também não faziam? Não tem nada. Será? Tadã! É aquela massinha, sabe? É um tipo de brinquedo, né? É. Aquela massinha que não gruda de isopor. Gostei. Combina. E acho que vai misturar. Acho que vai, hein? Olha, ficou legal. Ficou bem legal. Ah, mas eu não gostei dos pompons. Só porque era de Halloween. Halloween sempre gosta de pegar o meu slime. Bom, já misturei aqui e agora é minha vez de dar um presente bem lindo pra ele. Bom, como você me deu o roxo, então eu vou te dar azul. Yey! Minha cor favorita. Parabéns! Feliz aniversário, Rudolf. Aniversário? Pensou naquela de Natal. Ah, feliz Natal, Rudolf. O que será que tem? É grande. Eu acho que é um brinquedo. Yey! Cola vermelha! A rainha das colas! Rudolf, a rainha das colas. O rei. É, o rei. Rudolfa, a rainha das colas. Agora sim! É muito linda! É linda, mas vai ficar bem melequenta. Eu acho que só vou colocar e não vou misturar, não. Vou colocar num canto. E aí, depois? Ah, eu não vou misturar. Não, vai ficar aí melecado pra sempre. Prontinho! Que slime melequento! Eu acho que você deveria misturar. Tá! Eu vou pegar aqui. Ai, não deu certo. Vou colocar por cima. Acho que você não tá com muita sorte não, né, Leym? Não tô. Pronto, pronto, pronto. Pronto! Pode me dar um presente. Vou apontar, né? Melhor. É... É esse aqui. É esse aqui? Esse? Tem certeza? Sim. Será que é? Tem barulho de brinquedo? Yeah! 3, 2, 1, e vamos ver o brinquedo que é! Ganhei um brinquedo! Pessoal, é um ovinho surpresa e não é tão surpresa assim porque é transparente. Então eu já sei que tem um unicórnio dentro. Vou abrir o meu bebê e tirar ele do ovo. Uh, que lindinho, gente. Olha só. Tcharam! Ficou muito legal. Parece que ele tá numa nuvem de algodão doce. Verde. Verde. Sabor menta. Amei o meu presente e agora eu vou escolher um bem legal para ler. Hum, que tal... Esse verde. Tá bom. Vou abrir. Barulho de brinquedo? Brinquedo, brinquedo, brinquedo. Ou de cola. Brinquedo! Êêêê! Que brinquedo é esse? É ou batom ou esmalte. Ih, vai ter que colocar o batom dentro do slime? E o esmalte, se for esmalte. Isso é estranho. Pessoal, olha só que fofo. É tipo... Uma barrinha? Tipo uma barrinha, né? Com chocolate em cima, muito fofo. O que é isso? É batom ou esmalte? É esmalte. Ih, vai ter que colocar lá no seu slime. É um esmalte de abacaxi. Seu slime vai ter cheiro de abacaxi. Êêêê! Vamos colocar então. Vou pintar. Pinta. Uh, que arte que você tá fazendo, hein? Chama arte melequenta da bagunça. De esmalte no slime. Isso. Pelo menos o cheirinho é bom, hein? Hum, gostei. Eu também. Ah, cheirinho de abacaxi. Agora capricha no meu presente. Ok. Quero mais brinquedos. Vou pegar esse. Esse? Ah! Ai, ai. Ai, que não vai dar certo isso. Grudou. Não grudou, não grudou. Tã, tã, tã. O que será que é, pessoal? Vamos descobrir? Em três, dois, um e já. Ah! É neve! Você ganhou um pouco. Yeeey! Tá nevando, pra ela. Yeeey! Tá nevando! Whee! Neve! Que sorte que eu dei. Gente, eu tô achando que é meu dia de sorte agora. Preparada pra ganhar mais um presente super legal? Se não for, colo. Vou deixar você escolher, hein? Você quer um grande, um médio ou um pequeno? Pequeno, porque daí não cabe cola. Tem certeza? Tã, tã, tã. Feliz Pascual. Uh! Acho que não é cola, não. Glitter! O seu tá muito brilhante agora. Já colocou duas colas glitters. E glitter. Por cima da cola glitter. Tá bem sabotado, né? Gente, vai chover glitter neles. Olha a sua mão. Tá chovendo glitter! Uh! Uh! Eles tão roxos. Tá bonito? Lindo. E minha mão? Linda. Uhum. Tudo lindo. E tem mais. Yeeey! Tem mais. Três pacotinhos de glitter. Um roxo, um dourado. E um amarelinho. Uh! Eu gosto desse fininho. Agora eu escolho pra você. Tá bom. Você quer um grande, um médio ou um pequeno? Eu quero um legal. Grande, médio ou pequeno? Eu quero um médio. Médio? Aham. Tá. Ai! Parece cola. Yeeey! Faz barulho de sino. Não, é porque você tá batendo no seu chapéu. Ah! É. Vamos abrir logo pra descobrir o que que é. Em três, dois, um e já! Uh! Iiii! Massinha! Mais um brinquedo de massinha. Tô tirando todas as massinhas, gente. Vai combinar muito com o meu unicórnio. Olha! Que legal! Tadinho. Caiu em cima do unicórnio, gente. E agora vamos misturar. Uh! Que meleca! Deu certo? Não muito. Ai. Eu acho que agora o meu slime tá sabotado. Yeeey! Tamo junto! Tamo junto, sabotadas. Posso escolher um presente pra você? Sim. Aham... Esse. Ah, tá bom. Boa sorte. Não faz barulho de nada? Acho que não tem nada. Yeeey! Cola! Cola pra lelê. Cola pra lelê. Não tem nada. Você tirou mais cola. Como assim não tem nada? Não tem nada. É cola vazia. Yeeey! Que presente de grego. Gostei? Sem graça. Não gostei não. De novo? Não. Ah, cola vazia. Você deu azar porque você não ganhou nada. Mas você deu sorte porque você não ganhou cola. Yeeey! E agora é minha vez de ganhar outro presente. Tá. Tô adorando ganhar presente, gente. Agora eu vou pegar esse laranja. Ai, que medo. Eu acho que é brinquedo. Eu acho que é brinquedo? É brinquedo da bonequinha, né? Parece. Ou será que é coisa ruim? Tomara que não. Mais uma obra de uma vez e vai ser... Brinquedos! Muitos brinquedos! Uuuuh... Pom, pom! Nova de brinquedos! Pessoal, olha só. Tem num-num. Que bonitinho. Entra lá. Você também. Tem um Olaf. O que eu tô fazendo aí? Ai, pessoal, eu sou o Olaf Hot Mouse Ah, dei muita sorte Estrelinha Ah, tem até uma LOL Ah, tirei uma LOL, gente Shopkins Ah, dei muita sorte Olha, meu dia de sorte, eu não tô acreditando Muito legal Tem Minions Tem Minions Ele vai barrer aqui Bom, mais um presente para a Lele E eu vou caprichar dessa vez, hein Será que eu dou de cachorrinho ou de arvorezinha? De arvorezinha Uh, é um caminhão Não cola, não cola, não cola Eu acho que é cola Tem barulho de cola Não, cola não Yes Ela tirou uma LOL Yes Eu tirei uma LOL Obrigada De nada De nada Então a LOL pede Ela vem areia Você vai ter que colocar areia aqui? Tá bom Aham, e a LOL também Areia que nem a sua E os acessórios também Eu sei Yey Parabéns, eu tô curiosa Eu também Cadê o zíper? A bola é azul A bola é azul Eu adoro essa cor 3, 2, 1 E vamos abrir Uhul Isso aqui é um Rockstar Porque aqui é uma pedra E aqui é uma estrela Rockstar Hum, será que é algum pet que faz música? Yey Eu adoro música Uma pazinha Que legal Agora você já pode cavar o seu slime Isso, boa ideia Não, não vou Agora essa sacolinha Uma garrafinha Que linda Gostei Prateada e rosa E preta E preta Agora aqui Um fone Parece uma bola de LOL Não é? Muito legal É mesmo Parece uma bola de LOL mesmo Eu amei Eu também Uhul Já já ele vai lá pro slime Yey Agora aqui Outra Hum? Tem duas Acho que Acho que uma é pra cavar aqui E a outra é pra cavar no slime Isso Essa é pra cavar no slime Agora eu vou misturar esse glitter E eles também Uhul Que meleca Tá bonito Tá bonito Agora aqui Verde Verde combina no meu Olha Pois é, vai No meu Ah Sem graça Põe no meu Não Pessoal Olha só Achei duas pulseirinhas Bom Eu acho que é pulseirinha, né? Vamos colocar essa pazinha aqui dentro Ui E agora areia E meleca Quem será que eu tirei? Que linda É muito fofa Parece uma onça e um tigre ao mesmo tempo É mesmo, olha Tem listrinhas e pintinhas Essa daqui é a Funky Cats Ela é do Rock Club E ela é Fancy Mais um presente Mais um presente para Tá bom Obrigada Não é barulho de nada, olha Abre É uma luva de Halloween Acho que é glitter Ou areia Ou areia Areia, não Por favor, não seja areia Seja glitter Eu tô com medo Quero cortar não Tem que Que isso? É farinha Agora você vai fazer cookies de slime Vamos fazer um bolo de slime Com brinquedos Que meleca Eu achei que com a farinha ia ficar mais seco Mas ficou mais grudento Não entendi nada Macio E agora eu vou te dar um presente Que vai ser Eu te dei um presente grande, né? Então agora vai ser esse daqui Métio Tá bom Boa sorte Não Eu acho que é cola Não Ufa Slime velho de Halloween Tudo bem É slime Que isso? Tem uma aranha Vem lá com a LOL Não, não com a LOL Coitada É E agora? Tem olhos Olhos? Uh, vou fazer uma carinha de olhos Um Dois Outro grandão bem aqui E agora você tem um slime monstro Sim Seu slime tá muito monstro, né? Gostei Agora vamos colocar a parte cinza do monstro Uma roupinha Tadam Calma, eu vou fazer uma moquinha Ah, tá fofo Eu gostei Eu gostei Seu slime tá muito fofo, né? Ah Gostei muito Já o meu? Nossa Meira um bolo É Eu sempre acho que eu tô com sorte Daí eu não tô Pois é Vou dar um presente pra você, tá? Bom, por favor Vou dar um abacaxi É pesado Mas não balança Será que é outra luva? Ah, não quero É seu Não pode recusar presente? Não É falta de educação? Sim Pessoal, vocês olham primeiro e me contam o que que é Não Não? Não Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim Mas é creme de barbear Pronto, agora vou colocar chantilly no meu bolo Pois é Coloca assim, ó Como se fosse dois olhinhos e uma boquinha Tá bom, vou desenhar também Um olho Outro olho Uma boca bem grande E um nariz Bem grande E um cabelo E acho que já tá bom Tá legal Chantilly no bolo E aí, será que eu misturo ou não misturo, hein? Não Não? Vamos esperar o final? Daí a gente mistura as duas ao mesmo tempo, só no final Isso Então, por favor, recebam meu presente Yeah Pesado, hein? Cuidado Muito pesado Eu acho que é cola Mas cuidado Tá O O que é? Não tem nada? É um pacotinho de lantejoula Essa caixa toda é só pra isso Aham Pra enganar Eu gostei Uau Vou fazer Fazer o que? Vai jogar tudo de uma vez? Vou fazer bagunça? Vou fazer glitter Meu moço tem glitter Olha, o seu slime tá bonito, hein? Uhul Lantejoula Yey Agora eu que tô com sorte Uhul Agora pode escolher um presente bem legal para me dar O último Último? Tomara que eu dê sorte Não sei o que que é, parece Parece um sapato Vamos abrir? Sim 3, 2, 1 e já Tô com medo É um brinquedo É um brinquedo? Sim Yey Brinquedo Brinquedo Isso não vai dar certo Não mesmo Vê Abriu, 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 abriu Será que tem aqui, hein? Uma pazinha Eu também vou poder cavar no meu slime Não, não é pra cavar no slime E creme de barbear, pode? Não Hum, agora já põe Fica aí, tá pazinha? Ah, não veio nada Coloca água Hum, não quero colocar água Coloca água? Eu tenho que seguir as instruções do brinquedo? Tem que Agora eu me dei mal Coloca água aqui Servem lágrimas Porque eu vou chorar E agora, o que que eu faço? Espera Tô vendo um bichinho, tô vendo um bichinho Ali, ali, ali Tem que esperar, tem que esperar Eu quero pegar Não pode pegar ainda Prontinho Prontinho? Posso colocar no meu slime? Antes você tem que cavar E achar os bichinhos Tá bom Olha os brinquedinhos Os brinquedinhos Achei um Eu acho que é um coelhinho Mais um, mais um, mais um Tadam Viu? Não Não é eu Mas eu acho que é um ursinho De gelatina Vem que bonitinho É uma bolachinha De ursinho Isso Ah, é um passarinho Oh, gente Que fofo É um passarinho Foco Aqui tem um que eu não faço a menor ideia do que seja Acho que é um pedaço de manteiga Aqui tem dois ursinhos Um grande e um bebezinho Tchau E mais um coelhinho Só que esse é azul Muito bonitinho Pessoal, esse era o último presente Então, olha só como ficou Uma grande meleca pra mim E uma grande meleca pra mim E agora a gente vai misturar essas grandes melecas Em 3, 2, 1 e já Você vai primeiro Ah, não quero Ai Que grande meleca Coloca a mão e mistura, viu? Que grande, 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 enorme meleca Foi isso que sobrou do meu slime E você, Lelê? Será que o seu vai dar certo? Não sei Chegou o grande momento de misturar Minha vez Vou começar pelo cinza Uh, bonito Tá bonito? Eu não sei o que vai dar no final Mas agora tá bonito É Por enquanto tá bonito Aqui Olha, a cola que você tinha colocado antes Até que ela tá virando slime já, ó Ela ficou um tempão aí misturada, tá vendo? É Não tá mais tão grudenta Funcionou a sua tática Pessoal, olha só como ficou o meu slime Ah, você ainda tem slime Ai, ficou bonito Pessoal, olha só como ficou o meu slime Ficou todo grudento Mas tudo bem Pessoal, a gente quer mesmo saber quem vocês acham que ganhou esse desafio Eu com o meu slime super grudento Eu com o meu slime super grudento de nuvem de unicórnio Ou a Lelê Com o meu slime com LOL Uh Será que eu ainda tenho chance de ganhar esse desafio? Hum, não sei não, hein E a gente vai fazer o desafio Não pegue um presente errado decorando o bolo de Natal Pessoal, olha só Eu e minha mãe estamos usando uma camiseta especial que deixa a gente grudada Hum E a gente vai usar ingredientes que estão dentro dessas caixas e desses ovos Para decorar o lindo vestido de bolo dessa boneca E a gente só vai poder usar nossas mãos livres Ou seja, a minha mão direita E a minha mão esquerda E o desafio vai funcionar assim, pessoal Eu e a Lelê vamos começar sorteando três cores Que estão dentro desses ovos Para fazer a base do vestido da nossa linda boneca E aí depois, cada uma de nós vai poder pegar quatro caixas de presente Para fazer o acabamento do vestido Só que tem um pequeno probleminha, pessoal Dentro dessas caixas de presente Tem confeitos que são de Natal Mas também tem confeitos de Halloween Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado Para não pegar a caixa de presente errada Esse desafio vai ser super legal Então, pessoal, vamos começar E a primeira coisa que a gente vai fazer é decorar a base do nosso vestido Olha só, pessoal Aqui na mesa a gente tem três potes com cobertura branca E a gente vai sortear três cores para colorir essas coberturas E começar a decorar o nosso bolo E a gente vai decidir quem sorteia primeiro pelo... Joque em pó! Joque em pó! A Lelê ganhou Ela começa sorteando e decorando o bolo Com a minha ajuda, né? Porque ela vai precisar da minha mão esquerda Verdade Hum... Eu vou pegar... Um ovo... Verde Porque verde é a cor de álcool E de árvores de Natal Verdade Vamos ver que cor que eu tirei Roxo! Ou seja, já começou tirando Halloween, né? É Ai, 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 Lelê Será que a gente vai conseguir fazer esse vestido ser de Natal? Não sei Bom, vamos começar a colorir essa cobertura Vamos abrir aqui Você gira e eu seguro, vai Tá Trabalho de equipe Tcharam! Vamos usar essa espátula Espera que eu tenho que segurar Ai, isso é tão difícil Muito Ai É tão difícil segurar Tira essa colher aqui Tenta não derrubar, Lelê Porque a minha mão não consegue segurar muito firme Tá Tá dando certo Tá, tá indo Você já planejou o que você vai fazer no vestido dela? Não Vai combinar muito com o efeito da cabeça dela É mesmo? E com o maiô Acho que a gente não tá grudada só pela roupa, né pessoal? Acho que a nossa mente grudou É Ter empatia Acho que tá pronto Também acho, ó Ficou ótimo? Bem roxo E agora você tem que começar a decorar o bolo Eu vou usar essa espátula mesmo Porque ela parece bem boa pra cobrir o bolo, né? Vou pegar um pouco aqui E eu vou fazer na camada de cima Uh Boa ideia E daí na próxima vez eu faço na do meio Sim Com a cor que eu tirar, né? É Que a gente não sabe qual vai ser Ui Deixa eu te ajudar aqui a levantar o braço dela Como que é o nome dela? Ah, Clara Clara, levanta o braço, Clara Pronto Coloquei um pouco no maiô dela Ai, Lê, que meleca Ups Quer que eu gire assim, ó? Sim, por favor Vou girando, hein? Tá bom Mais boco Pode girar? Claro Tá indo bem, Lê Tá indo bem Yey Nosso trabalho em equipe tá dando certo Mais Tá ficando tão legal, Lê Eu gostei dessa cor Capricha bastante pra na minha rodada eu conseguir fazer, olha Aqui no bolo do meio Tá bom Vira Pra cá Isso Sim, senhora Mão esquerda está as ordens Opa Não posso soltar Não, não pode Gira Tem que colocar bastante, olha Nesses meinhos, tá vendo? Pra colar uma parte do bolo na outra Então tá bom Isso Preenche bem Mais aqui Mais aqui Ui Nossa, eu coloquei bastante, né? Uhum Agora eu vou segurar o cabelo dela, Lê Uhum E com muito cuidado você pode preencher aqui, ó Tá Agora sim deu certo Perfeito Pessoal, eu terminei E olha só como ficou Uhum Ficou tão legal Ficou mesmo Agora é a sua vez de escolher o ovo E eu vou escolher Olha, ele pegou um verde, né? Então... Eu vou pegar um vermelho Porque é a cor de Natal E é a cor do Papai Noel É mesmo Você pegou aquela porque era a cor do Elfo É Então eu vou pegar essa Porque é a cor do Papai Noel, né? Vamos ver que cor que eu tirei Ah, verde É a cor de Natal Sim Mas também é de cor de Halloween, né? Especialmente junto com o roxo Oh, oh Ups Uhum Bom, sorteamos o verde O verde teremos que usar Vou trazer aqui a minha cobertura Lê Lê Você me ajuda a abrir, por favor? Sim Vai Tcharam Agora a gente precisa de uma espátula Assim? Acho que... Um pouquinho mais Agora tá bom E você pode misturar E você pode segurar Aham Uh, a gente deveria ter tirado essa colher também, né? É Como é difícil fazer as coisas com uma mão só É Especialmente quando é a sua mão esquerda É mesmo Você tá usando a sua mão esquerda Ela não tem força pra misturar Ai Uh, esse verde é bem verde, hein? É mesmo É bem bonito É um verde bem elfo Ou zumbi de Halloween Ai, ai É muito difícil Pessoal, parece que quando a gente tenta, sabe assim? Escovar o dente e pentear o cabelo ao mesmo tempo É É assim que eu me sinto Eu quero virar pra um lado, mas a minha mão vira pro outro Tudo bem se for umas patizinhas brancas Tem que tentar deixar tudo verde Tá 99% verde Tá bom o suficiente, né? Sim Então agora Ai Lê O que? Eu acho que eu vou fazer a parte de baixo Porque eu acho que a do meio vai ser muito difícil Tá Toma um escoço Eu não consigo pegar Consegui Tá Ai Que difícil Eu não consigo Gente, parece fácil, mas eu não consigo Sério? Nossa O que? O meu cérebro manda eu fazer uma coisa com a mão E a minha mão não faz Eu miro numa parte e a mão vai em outra Como é que isso é possível? É tão difícil assim? Muito! O meu braço ele tá até doendo Gira Girei Isso Ai, eu errei Eu passei fora do prato Eu passei Eu errei, olha Eu mirei no bolo e acertei o prato Eu não tô forçando É difícil mesmo Algumas pessoas são ambidestras Elas conseguem usar a mão direita e a esquerda com a mesma agilidade Eu não sou uma dessas pessoas Com certeza Gira Segura Peguei Gira Ah, essa é uma boa técnica Gira Isso, vou pegar mais Vem cá, me ajuda Pera, pera, pera Gira Eu tô fazendo uma grande bagunça Olha como a minha mão tá Porque eu tenho que segurar no prato E tá tudo pintado no prato Tô segurando e pintando meus dedos Ai, a menina dos dedos verdes Não se preocupa não Porque na próxima rodada Quem vai segurar o prato sou eu Ai Vou cair na minha própria armadilha É Acho que eu terminei Vamos ver Derrubar ela, Lerê É Eu acho que eu terminei E eu achei que ficou bem legal E agora é minha vez de sortear A última cor E o último ovo Que vai ser Olha lá, gente Conectada de novo O ovo dourado Uh É o mesmo que eu pegaria, hein E dentro dele tem Vermelho A gente quase conseguiu todas as cores de Natal O roxo foi só pra combinar com o negocinho da cabeça dela É Que legal Vamos abrir Eu seguro e você gira isso Já tá até meio sujo de verde, ó Tá bem natalino Você pode pegar quanto você quiser, Lerê Tá bom Mas tem que pegar bastante Porque se você pegar pouco vai ficar rosa É mesmo Mistura Mistura Pra ficar bem vermelho Que nem o Natal Tá quase Tá quase caindo Tá quase Prontinha Vai começar a decorar? Sim Quer que eu segure pra você pegar? Sim Pode ir Peguei Não vai derrubar tudo no verde, hein Vou tentar Eu consegui Ainda bem que eu não deixei pra fazer a parte do meio, pessoal Parece tão difícil Eu tô pegando um pouco de roxo, um pouco de verde no meio Vai ficar meio misturado Mas vai ficar bonito Olha eu caindo na minha própria armadilha Ai, ai, ai Gira Claro Gira Uh, que bonita Peraí, 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 peraí Peraí Fica esperando Tô esperando Peraí Tô esperando Pera Continua esperando Gira 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 Pessoal A Lerê terminou de decorar com a última cor E agora eu vou escolher um presente Porque foi a vez dela Então agora é a minha, né É verdade E eu vou escolher Hum Eu vou pegar o meu favorito A casinha de Natal Oh, é muito boa essa casinha Minha favorita Vamos ver o que que eu tirei, pessoal Ah, não O quê? Já comecei com o Halloween, pessoal Ai, ai, ai Morcegos Morcegos Pelo menos eles são roxos, né Sim, vai combinar Ai O primeiro desafio vai ser abrir, né Vamos lá Um, dois, três e Conseguimos Não foi tão difícil Não, eu achei que ia ser mais difícil Já vamos abrir outro pacotinho também Tá bom Por aqui Um, dois, três e Isso Muito bem Eu tenho muitos morcegos pra colocar nela E eu vou colocar na parte roxa do vestido, né Também posso colocar? Sim Tcharam 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 Eu vou pegar Este daqui Pequenininho Muito bonitinho De Natal E dentro dele tem Tcharam O que é isso, Lele? Não sei Ah, não É de Halloween de novo, pessoal E olha que é Ai, 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 Lele Onde que a gente vai colocar este daí, hein? Em cima, né? Eu acho que é melhor Porque daí esta vai ser a seção Halloween do vestido dela Toda esta seção de cima aqui vai ser do Halloween Ou pode ser em volta do prato Também É uma boa ideia Vamos fazer em cima Pra ser a seção de Halloween mesmo Tá bom Eu consegui abrir Agora vamos colocar Assim, na parte de cima? Sim Vai ficar bem legal Bem de Halloween, né? É Ao invés de ficar natalino Tá ficando Halloweenico É Ficou bem legal, hein, Lele? Ficou E agora, pessoal Eu vou pegar a minha próxima caixa E eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar a caixa de Halloween Porque as caixas de Natal tinham coisas de Halloween, certo? Sim Então, eu vou pegar esta daqui, olha Que é bem de Halloween Roxa, verde e de monstrinho Verdade E dentro dele tem Balinha! Eu acho que é um pouco de Páscoa, né? É mesmo Mas tudo bem Acho que vai ficar bem legal Tem muitas cores de Natal também É mesmo Mas é meio de Páscoa Sim Especialmente esse daqui, cor de rosa Parece tanto um ovinho de Páscoa Já sei, mãe Já que parece tanto com Páscoa Que tal a gente colocar aqui no meio Onde é tudo rosa? Boa ideia Vamos ver Vermelho é de Natal Sim O verde pode ser de Halloween, né? É E se a gente colocar aqui no verde Vai ficar um pouco sem graça Mas o verde escuro pode ser de Natal Porque precisa de um pouco de verde Tá bom Esse é perfeito Ele tem verde e vermelho É mesmo Amarelo Páscoa Roxo é Halloween Branco é Natal Branco é Natal Azul é Páscoa Páscoa Rosa é Páscoa Páscoa Vermelho é Natal Isso é laranja Nossa, é mesmo Tá vendo? Mas esse também é laranja Os dois são laranjas Então eles são de Halloween Bom, vamos começar com o Natal Aqui na parte verde Vamos começar colocando os vermelhinhos Vamos colocar um aqui E eu vou pôr um aqui Vira de novo Agora um aqui Um aqui Aí a gente pode colocar um branquinho aqui Um verdinho aqui Um outro verdinho aqui E um branquinho do lado Porque essa parte ficou muito vazia Tá bom Verde E branco Tadam Ótimo Agora vamos para Páscoa Vamos lá, Daly Eu vou colocar um rosa aqui Eu vou colocar um azul aqui Ah, quase que ele caiu Eu vou colocar um amarelo aqui E eu vou colocar um rosa aqui E eu vou colocar um azul aqui Amarelo aqui Rosa aqui Azul aqui Amarelo aqui Azul aqui E um rosa aqui Tadam E agora finalmente Halloween Eu vou colocar um verdinho Bem aqui Eu vou colocar um laranja Bem aqui Hum, eu vou colocar um roxo Bem aqui Eu vou colocar um verde Bem aqui Eu vou colocar esse daqui Que é meio vermelho e meio laranja Bem aqui E eu vou colocar outro verde Aqui Aqui Eu vou colocar um verde Bem aqui em cima E eu vou colocar um verde Bem aqui no meio Lindo Terminamos de colocar as balinhas E agora é minha vez de escolher E eu vou pegar Esse preto de unicórnio E o verde dele tem Marshmallows Uh, isso é bem natalino Porque parece neve É mesmo E onde você quer colocar, Lele? Na sessão de Natal, é claro Tá Então a gente vai por aqui embaixo Isso Isso, coloca aqui Bem embaixo no prato Tá Mais um Outro aqui Então eu vou colocar um aqui em cima E eu vou colocar bem aqui Só tem mais dois, hein? Ficou faltando um aqui Do lado dessa balinha branca Então eu vou colocar aqui Nas costas dela? Aham Tudo bem Agora é minha vez de novo, pessoal Eu vou pegar o meu penúltimo presente E vai ser Aquele grandão ali, olha Esse? Sim Esse de bonecos de neto E dentro dele tem É vermelho Yey Eu não sei o que é, mas é vermelho São balas De framboesa Sim, são várias framboesas Que perfeito Tão natalino, né? Muito E eu vou colocar aqui, ó No rosa Então eu também Outro aqui E outro aqui Bom, a gente já terminou no rosa, né? Aham Então agora eu vou colocar na parte de Halloween Um aqui E eu vou colocar um aqui E eu vou colocar mais um Aqui no meio E eu vou colocar um aqui Então eu vou colocar um do outro lado, né? Pra ficar simétrico É Aqui E acabou Pessoal, tá tão legal esse vestido dela? Tá mesmo Tá parecendo de carnaval, né? Mas tudo bem Agora é minha vez de sortear O seu penúltimo presente É mesmo Escolhe bem, hein? Amarelo Bem neutro E dentro tem... Que legal! São balas de Natal Perfeito! Pirulitos Um Dois Peguei o jeito Três Quatro E a gente vai colocar assim Um aqui Tá Aí eu vou pôr um aqui na lateral Isso Só que encosta no bolo É, eu coloquei fora do prato Agora eu vou pôr um aqui E finalmente um aqui na frente, né? Sim Ficou tão legal Ficou ótimo E agora eu vou escolher a minha última caixa de presente, pessoal Qual será que eu devo pegar? Será que eu pego esse verde de Natal? Ou esse vermelho? Ou esse branco? Ou será que eu pego aquele ali que parece de Páscoa? Acho que eu vou pegar esse daqui que não tem nada a ver com nada É só um flamingo falando hello Ai, 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 pessoal O que será que tem dentro? De Páscoa Ui Oh, oh Mas pelo menos é bonitinho, né? É Como é que a gente vai colocar? Ah, você me ajuda a abrir Tá Muito cuidado Ui Muito cuidado Eu tenho que puxar Isso Vamos seguir E aí acho que eu vou fazendo assim, né? Não coloca no de Halloween Ah, não? Eu vou colocar no de Páscoa Ih, aí vai ficar difícil Ai A minha mão esquerda não é das melhores, pessoal Coloquei ele no bolo É, esse é um bom jeito, ó Vou fazer várias bolinhas É Não deu mais certo Porque agora ele não tá mais caindo Filho, eu não sei o que fazer Ai, ai, ai Caiu bastante no Natal, né? Tudo bem O Natal é uma hora de ser feliz Ai, ai, ai Que bagunça Olha, olha Ah, não, é só a tampa Eu achei que tinha caído o marshmallow Eu realmente achei Falta só um pouco Deu certo Com exceção da parte que ficou uma bagunça aqui embaixo É mesmo Hum, tudo bem, né? Sim Bom, agora é a hora de eu escolher meu último presente E você vai querer um de Natal? Não Outro de Natal? Não Outro de Natal? Não Outro de Natal? Não Um todo colorido? Sim Sim? Esse? Sim Ou aquele todo colorido? Não Esse? Sim Aquele? Não Esse? Sim Então é esse mesmo, né, pessoal? É o seu último presente E dentro tem... Ah, se não É de Natal, é branquinho São fantasmas Ah, não é de Natal A gente pode fingir que é de Natal A gente pode fingir que é tipo... O espírito de Natal Um chapéu Não, é o espírito de Natal Ah, já sei Me ajuda a abrir Deu, deu, deu A gente pode fazer assim, ó Chapéu de Natal Eu vou por um aqui no Halloween Eu vou por alguns no Natal Bom, eu vou por aqui Que vão ser fantásticos Porque é Halloween Eu vou fingir que é um pouquinho de neve e pronto Prontinho Ótimo Então, pessoal, nós terminamos E olha só como ficou a nossa clara de Natal Halloween Páscoa E Carnaval E a gente vai fazer o desafio Não pegue o correio errado de Natal Pessoal, olha só Aqui na mesa a gente tem Cinco envelopes E várias caixinhas de Natal Que são em pares Ó, tem as grandes Médias Pequenas Aí, essas caixinhas aqui Tem de árvore de Natal E do Papai Noel E aqui também tem, olha só, pessoal De árvore de Natal E de Papai Noel E o desafio vai funcionar assim Em cada rodada A gente vai escolher algum desses envelopes E dentro deles vai estar dizendo Qual tipo de caixa de correio a gente tem que abrir E como elas estão em pares Eu vou abrir uma E a Lelê vai abrir a outra E aí, a gente vai descobrir o que tem dentro, né? Vai ser super legal E a primeira coisa que a gente tem que fazer é Escolher algum desses envelopes, né? E a gente vai decidir Quem que vai escolher primeiro pelo... Joaquim Po Joaquim Po Empate Joaquim Po Perdi Eu ganhei Você começa escolhendo, Lelê Ai, ai, ai Você quer o verde O azul O bege O rosa Ou o vermelho Eu quero... O verde Porque é bem natalino Combina com a minha roupa E também tem bolinhas muito fofinhas Então, pode abrir Ai, ai, ai Eu tô tão ansiosa pra descobrir qual tipo de caixa a gente vai ter que abrir Agora vamos nós 3, 2, 1 e... Tem alguma coisa dentro Tem uma caixinha Vamos abrir 3, 2, 1 e... Caixa de correio média Que bonitinho, pessoal Olha só Tem uma caixinha de correio E um ursinho de natal Oh, que fofo E como a Lelê começou escolhendo o envelope Eu começo escolhendo qual caixinha que eu quero abrir E qual que você vai escolher? Hum... Tem uma de cachorrinho E uma de biscoitinho Oh... E como eu sei que a Lelê tá muito, 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 muito animada Porque ela ganhou um cachorrinho esse ano Eu vou escolher a de biscoito e deixar de cachorrinho pra ela Ah, obrigada, mãe Você é tão gentil Sim, eu tô com um espírito de natal É Olha que bonitinho, pessoal Tem um biscoito de chapéu E tá escrito Esta é a estação para ser alegre Aí, pessoal Tem várias balinhas Olha que fofo Bem docinha, né, essa caixa? Uhum Porque bem aqui, olha Tem uma casa de doces Uau E a alavanca aqui da caixa de correio É um pirulito E bem aqui Está escrito Doces desejos de natal Faz sentido, né? Totalmente Porque olha só Quanto doce que tem aqui E tem mais um biscoito E uma biscoita E aqui atrás Tem uma biscoita cozinheira Oh, que bonitinho, né? E do outro lado É repetido Então agora Vamos descobrir se eu peguei Alguma coisa certa Ou errada Em três Dois Um E Já Uau Um Dois Três E já Agora abriu O que tem ali no fundo? Pessoal, vocês já estão vendo? Porque eu ainda não estou Slime Slime? Pessoal, é um slime Mas ele parece bem esquisito É mesmo Bom Vamos descobrir se é um bom slime Ou se é um slime errado, né? Vamos lá Tira-tira-tira Ops Tira a capa Au Eu achei que ia ser difícil de abrir Eu coloquei muito mais força do que precisava Mas tudo bem Eu abri E agora Estão preparados? Eu não Ai Hum Não é muito grudento Ele estica muito Nossa Parece chiclete, gente Olha Parece muito chiclete Muito mesmo E é claro que eu vou tirar tudo, né? Olha Uau Que slime gostoso Eu acho que você tirou um presente certo, mãe Eu também acho Olha só Nossa, que delícia Posso tocar? Claro Ele grudou para o meu dedo Nossa Que delícia Ele é bom mesmo, né? Chica, chica, chica Tudo bem Peraí Vamos abrir o espaço aqui E Preparada? Sim Em 3, 2, 1 E já Uuuu Ele estica muito Nossa Muito Muito E muito Olha, pessoal Pessoal Mãe Olha aqui Ela tá um menino Cuidado Ah Eu falava Muito cuidado Para não estourar Mas aí ele estourou É Eu amei o meu presente Eu também Será que ele faz bolha? Deixa eu ver Então Abrir Ele gruda bastante É bem difícil de abrir Mas pelo menos ele estica, né? Sim Tá dando certo Tá dando certo E eu já sei que não vai dar certo Porque Virou uma teia de aranha, pessoal Acho que não dá para fazer bolha, hein? Mas estica muito Sim E ele faz bastante barulhinho Quer ver? Que é a minha parte favorita dos eslames Sim Ih, ele grudou na minha mão E na minha unha Saiu Agora você quer abrir o seu? Talvez Será que é certo? Ou será que é errado? Não sei Será que em todas as rodadas vai ter um certo e um errado? Tomara que não E daí a gente já sabe que o seu ia ser errado, né? Sim Então vamos descobrir Tá bom Pessoal, olha só que bonitinha a minha caixa É um cachorrinho Com um docinho, um chapéuzinho Preparado para o Natal E aqui tem escrita Ho, ho, ho Que é a risada do papai no ar, né? Ho, ho, ho Feliz Natal Aí aqui do lado Tem várias listrinhas bonitinhas Aí a alavanca é uma meia Com vários presentinhos dentro E patinhas, ó Eu acho que é uma meia para um animal E aqui tem vários peixinhos de estimação Olha só Tem o cachorro Que é o mesmo da porta E eu acho que ele é um husky, né? Tem um gato laranja Pessoal, eu acho que esse daqui é um cachorro Talvez seja um bulldog, né? Faz sentido E daí aqui tem um gato cinza E em cima está escrito Papai Noel me ama Aí aqui atrás Tem um presentinho escrito Papai Noel te ama E em cima está escrito Alegria abençoada Aí aqui é a mesma coisa do lado, né? E agora Vamos abrir Em 3, 2, 1 E... Uau Foi tão bem Essa foi muito boa Melhor do que a minha Que não abriu A sua abriu e fechou 3, 2, 1 E já Oh, oh Oh, oh O que que é isso, pessoal? É um pedaço de carvão Eu acho que eu tirei um presente errado Bom Vamos abrir, né? 3, 2, 1 E... Opa Tá abriu Pessoal Talvez não tenha sido um presente tão errado assim Será que esse é doce? Parece, né? Hum Será? Oh, chocolate Não acredito, pessoal Que ela ganhou chocolate Nem eu Você sempre tem a sorte de chocolate, né? Sim Sempre Posso comer um pedacinho? Pode Peraí Porque é Natal, né? É Ou eu posso comer um inteirinho Pode pegar Tudo bem Ah, que espírito natalino mais lindo Obrigada, filho De nada É, fica de dividir, né? Então Vamos dividir Eba Vou te dar metade do meu slime Oh Eu vou te dar metade do meu slime Eu consegui repartir Nossa, tá ficando de misto, né? Como você fez? Aqui está Obrigada, mãe De nada Hoje, nesse vídeo A gente pode dividir Uhum Guardei o meu slime aqui Você pode guardar o seu slime aqui, ó Ah, ótima ideia Eu não tinha pensado nisso, pessoal Pronto Bom Já guardei o meu slime E agora vamos comer o chocolate Yay Jogas? Jovem Sim Vamos? Vamos 3, 2, 1 É crocante Eu adoro chocolate assim Com flocos de arroz Que nem isso Fica muito bom, né? Hum Terminei Você come rápido, hein? Principalmente chocolate Aí, pessoal Sobrou um Para comer mais tarde Hum E tem mais uma coisinha aqui Oh É um ursinho de pelúcia, pessoal Eu acho que é um macaquinho Pois é E é um chaveiro Amei E agora você que escolhe o envelope Bom A Lelê escolheu o verde Porque combinava com a roupa dela, né? Sim Então, é claro que eu preciso escolher o vermelho É mesmo Que combina com a minha roupa Então, eu vou abrir Por aqui Caixinha de papai noel Então, são essas duas, pessoal O papai noel na floresta E o papai noel saindo da oficina dele E qual dos dois você vai escolher, Lelê? Hum Eu acho que eu vou escolher o papai noel contra nós Então, eu vou ficar com o papai noel da floresta E você abre primeiro dessa vez Eba E aí, Lelê? Tá preparada para descobrir se você pegou um certo ou um errado? Não, mas tudo bem Então O que é isso? Parece Lego Mas é tão pequenininho Olha, pessoal É para construir um caminhão de bombeiro Será que você consegue? Vamos descobrir Aqui tem as instruções Muito importante Super E aqui estão as peças Então, vamos começar a construir Yey Com as instruções, né? Vai dar um trabalho isso que eu já estou vendo Pois é Pessoal, é tão pequeno É tão difícil Olha aí Olha só, pessoal Eu já montei essa parte A base E agora eu tenho que montar isso para pôr em cima Então São transparentes esses blocos Achei um Achei outro E daí precisa de um cinza de dois no meio Então Ficaria O cinza ficaria aqui Ai, é tão pequeno, pessoal Nem dá para ver direito o que eu estou fazendo E daí eu encaixo duas dessas bem longas E daí eu encaixo assim Eba Terminamos o passo 1 Agora só faltam mais Nove Vai ser rapidinho, né? Você está pegando o jeito Obrigada, mãe Bom, agora Assim Eu encaixo um desses aqui Eba Terminei o segundo passo Agora Vamos para o terceiro Agora é a hora de fazer o passo número 4 Que parece bem facinho, né, pessoal? Passo número 5 Uh, vamos usar os blocos azuis Bem no meio Já está começando a ficar com cara de caminhão, hein? Pois é Agora Passo número 6 Passo número 6 E agora a gente vai montar alguma outra coisa Agora tem que encaixar isso daqui Aqui 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 E agora Essa peça amargo Agora vamos para o passo 8 Uh, olha que legal, pessoal Gostei Agora vamos virar para baixo E colocar as rodas Engaixando as rodinhas E eu terminei, pessoal Olha só que bonitinho Dá para mexer aqui em cima Pão, 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 pão E aqui também Ih, ele anda Muito bonitinho, né, pessoal? Eu amei E esse daí Eu acho que não vai dar para dividir, né, pessoal? Porque senão Ia ter que desmontar todo o caminhão Pois é Então Eu vou abrir o meu presente Tomara que seja certo, né? Tomara Vamos descobrir em 3 2 1 E Já Já E esses são brinquedinhos? Eu não acho que é errado É de Natal, né? Então eu também acho que não é errado E eu vou começar abrindo Ah, a árvore de Natal Pessoal, está escrito Delícias de Natal Então Eu acho que é de comer Deve ser um nosso Hum Olha só Bom Vou abrir os outros, né? Essa daqui é uma rena De cachecol Oh, tão bonitinha E finalmente nós temos O papai doel Uau E esse daqui, pessoal Com certeza dá para dividir, né? Eba Então Eu vou te dar rena Ah, obrigada E a gente pode dividir a árvore de Natal Hum Vamos comer? Sim, eu vou começar comendo a árvore de Natal Eu também Três Dois Um E já Hum É gostoso É Tem gostinho de limão Mas não é muito doce Nem muito azedo Parece aquele que eu tirei No vídeo de Halloween Mas ele é gostoso Ele não tem gosto Produto de limpeza Sei A múmia, né? Era Hum Que delícia Acho que é melhor a gente dividir todos, Lele Porque esse tipo é gosto diferente, né? Verdade Então agora vamos dividir a rena Metade para você Obrigada E metade para mim Será que você vai ter gosto de laranja? Talvez Não cheira bom Hum Hum Um, dois, três e já Bom E tem gosto diferente, né? Tem gosto diferente E agora o Papai Noel Que talvez tenha gosto de morango, né? Hum, tomara Pra você Obrigada De nada Preparada? Sim Três, dois, um E Hum Gostei mais desse Hum Foi um ótimo latinho E agora É minha vez de escolher O envelope Você vai escolher o azul O rosa Ou o bege Eu vou escolher O rosa Porque eu tenho vários corações Então Eu vou abrir Tadá Não Eu rasguei A carne de coração Agora o coração partido Não Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem, gente Né? Ó Bom Vamos ver Que caixa Que a gente vai abrir Três, dois, um E já Caixa de correr Pequena Porque é um ratinho Pessoal Pequenininho Muito bonitinho E eu vou escolher A de pinguinzinho E a Lelé Vai ficar com essa daqui De cartas Uau Que faz sentido, né? Porque tem muitas cartas Nesse desafio Olha só, pessoal Tem um pinguinzinho Dançando Aí tem uma árvore de Natal Vários presentinhos Aqui na lateral Tem como se fosse uma praça Cheio de pinguins Se divertindo Esse daqui Tá esquiando Esse daqui Tá dançando Esse daqui Tá dando um presentinho Pro outro que tá do lado Depois eles fazerem Um boneco de neve Eu acho, né? E aqui tem a árvore Com muitos presentes Aqui atrás tem mais uma árvore Escrito Boas festas E aqui Tem a mesma coisa Do outro lado Então vamos abrir 3, 2, 1 E já Uau Uh, parece legal Parece de Halloween Oh oh Mãe, Halloween Voltou pra te pegar Oh não Pessoal Com certeza de Halloween, né? Teio de aranha Abóbora Laranja Múmia Um olho bem assustador Ai ai A gente já sabe Que eu tirei um errado, né? É Mas vamos ver Se pelo menos Isso é divertido Aqui E aqui Olha só, pessoal É um olho Ai ai E uma múmia Ai ai E eu acho que faz alguma coisa Porque tem uma corda Aqui pra gente dar Um Dois Três E já Tá andando Peraí, peraí Espera o seu amiguinho Calma, alcança ele Ai, ele foi pulando Esse aqui pula Fazer uma corrida Peraí Preparados Em 3, 2, 1 E já O olho tá indo pro lado errado Tá andando em círculos Acho que a múmia vai ganhar, hein? A múmia ganhou É, coitado do olho Ele só fica andando em círculos Assim assim E a múmia foi Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar E ela ganhou Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Acho que o olho não tem nada a dizer Ele só consegue ver Pessoal, eu tirei um errado Era de Halloween Mas até que era bem legal, né? Bonitinho E agora eu vou abrir o meu Mas era o que tem dentro Não sei Mas a gente já vai descobrir Olha só, pessoal Tá cheio de cartas aqui na lateral Pro Papai Noel E aqui atrás tá escrito A estação mais feliz É que é o mesmo do outro lado E aqui tá escrito Felicidade ao mundo E tem vários selos Agora vamos abrir? Então, lá vou eu Tá cheio de um? Tchau Opa 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 Acho que não é de natal, não Eu acho que isso também é errado, mãe É um coelho da Páscoa É um pintinho coelho da Páscoa, né? É mesmo? Pessoal, olha só Eu ganhei essas bolinhas Com bolinhas dentro É tipo um piso de toa Sente, mãe Que gostoso Muito, né? Escolhe um Você sabe que eu adoro amarelo, né? Sim Então eu vou querer o amarelo Tá bom Mas eu vou ficar com o roxo Eba E com o seu coelhinho, né? É mesmo Aliás A gente podia fazer uma corrida entre eles Ótima ideia Eu vamos lá É Sim Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não importa quem vai ganhar, né, pessoal? O importante é que todo mundo se divirta Sim Então eu vou me divertir Eu também Eba Eba Olha só, pessoal O objetivo deles é correr do amarelo até o roxo E quem chegar primeiro, ganha 3, 2, 1 e... Eba Nossa Ele já ia dar a volta completa O coelhinho ganhou Uhul Yey E olha só que legal A múmia já escolheu a próxima carta Ótimo Tududum Eles se divertiram E eu nem preciso escolher a próxima carta, né, pessoal? Porque a múmia já escolheu pra gente Pois é Então eu vou só abrir Qual será que a gente vai tirar agora? Vamos descobrir, hein? Caixinha de árvore de Natal Ó Então, pessoal Tem essa daqui Que tem Um pinguim Uma rena Um urso Uma árvore de Natal E muitos presentes no meio da neve E esse daqui É um carrinho, olha só Com árvore de Natal E vários presentes Com certeza É alguém se preparando pro Natal Levando tudo que precisa pra casa E aí, Lulé Qual que você vai escolher? Hum Esse ou esse Esse ou esse Esse ou esse O nidu nite Salamei mingue O sorvete coloré O escolhido foi você Mas eu quero esse daqui Ou seja Você queria esse daqui Desde o começo Exatamente Bom Vamos abrir, pessoal Pessoal Eu ganhei Uma pulseira E uma bexiga Eu não acho que é presente certo Mas Vamos dar uma olhada, né? Olha só, pessoal Uma pulseira E eu acho que tem um botão aqui Acende Uau E tem teias de aranha Então eu acho que é de Halloween Também acho que é de Halloween Mas que legal, hein? Uau Bonito Sim E daí nem essa bexiga Ó Tem um sorrisinho Acho que eu vou encher Boa ideia, hein? Conseguiu Não estoura Eu não gosto de balão estourando, não Ela não vai terminar de encher o balão Porque ela tá tendo acesso de riso, pessoal Vai estourar Essa é uma bexiga pequena, pessoal Então tá Pode amarrar Vai estourar Não vai não Não vai não Então, Paul, o vídeo, né, pessoal? Só por causa de estourar Tá difícil aí, velho? Não Eu sei o que eu tô fazendo Tá tudo bem, mãe Quase lá Não vai estourar Eu vou continuar tampando meu ouvido, pessoal Porque eu não confio nela, não Agora vai, né, pessoal? Eu vou conseguir Eu consegui! Eu acho que você não tirou um certo, né? Porque era uma pulseira de Halloween E um balão de aniversário Mas tudo bem Porque eu amei E agora eu vou abrir o meu E eu acho que é um certo, né? Porque ela já tirou o errado Apesar que na outra rodada Os dois eram errados Porque um era Páscoa E o outro era Halloween Verdade Tomara que não seja o errado, pessoal Mas a gente vai descobrir em um minutinho Quer dizer, em um segundinho Porque olha só Tcharam! Foi super rápido E o que que é isso, pessoal? Deixa eu abrir aqui Olha só, pessoal Eu acho que é um mini jogo de operação Aqui tem a capinha, né? As instruções Sim E eu acho que aqui, pessoal Tem um imã E aí a gente tem que pegar as pecinhas Que estão aqui caídas E colocar no lugar certo Então vamos ver se dá certo Olha, tem um coração aqui E vamos lá Deu certo, pessoal? O coração já foi Agora vamos tentar pegar esse daqui Parece um cupcake Eu vou colocar ele E vou colocar ele Vem aqui Consegui! Agora é esse quadrado Ou o osso, né? Acho que é o osso que vem primeiro, pessoal Vou colocar ele bem aqui Consegui o osso também E agora só falta esse daqui Vou deixar aqui E, e, e Tá quase Tá quase, pessoal Consegui! E esse daqui saiu do lugar Vou colocar de novo E agora o osso saiu do lugar Tá difícil, hein? Agora sim, pessoal Consegui colocar todos E agora, pessoal Chegou a hora da última carta E é claro que a gente já sabe o que que vai ter, né? Mas, vamos abrir do mesmo jeito Então, vamos abrir Deixa eu conseguir Vou abrir daqui de cima, né? Uau! Nossa, Lê! Na última carta você decidiu destruir ela Vamos abrir? Sim! 3, 2, 1 e... Caixa de correio grande! Yeee! E o dinossauro? Porque os dinossauros são grandes, né? Imagina o tamanho dessa caixa de correio Pois é E olha só, pessoal As caixas que sobraram foram Essa daqui De animais E essa daqui De cartas E como na outra rodada Eu deixei a de cartas pra Lelê Dessa vez eu vou pegar a de cartas Para mim Então, eu vou ficar com a de animais E é claro que eu que vou começar abrindo, né? Uhum! E olha só, pessoal Aqui na frente tá escrito Papai Noel, por favor, pare aqui E é um enfeite de árvore de Natal, pessoal Aí aqui na lateral Tem uma carta Alguns enfeitinhos E selos A alavanca Também é um enfeite de Natal Olha, uma bolinha de árvore de Natal Atrás tá escrito Cartas para o Papai Noel É claro, né? Faz sentido E aqui é a mesma coisa que tem do outro lado Então agora Vamos abrir Depois de terminar de abrir o seu presente A gente dá esse daqui pra ela Ótima ideia Eu acho que ela vai gostar Também acho Mas já já a gente vai descobrir Porque por enquanto, pessoal Olha só Ela tá dormindo Embaixo da nossa árvore de Natal Bem bonitinho Olha lá Enrolada nos brinquedinhos dela Tem um brinquedinho aqui Outro brinquedinho embaixo da cabeça dela Outro brinquedinho bem atrás dela E daqui a pouquinho Ela vai ter esse brinquedinho aqui também Mas agora A Lelê vai abrir o dela, né, pessoal? Eba! Pessoal, aqui na frente da casa Tem um coala Se pendurando num doce de Natal Com algumas decorações, né? Um cachecol Um gorrinho de Papai Noel E em cima tá escrito Alegria abençoada Aí aqui no lado Tem vários outros animais Tem uma rena Uma preguiça Um panda E uma lhama Com vários presentes Agasalhos E doces E aqui embaixo tá escrito Botos quentinhos E aí aqui atrás Tem uma árvore de Natal E tá escrito Feliz Natal E a alavanca também É um efeito de Natal Mas o que será que tem dentro, né, né? Vamos ver Eu não sei Três, dois, um e... Eu acho que eu gerei o presente certo, mãe Sim, porque é o Papai Noel É o Papai Noel Andando numa moto E atrás Ele tá carregando Doces Olha só, pessoal São várias balinhas E é claro que eu vou dividir com a minha mãe Isso aqui é tudo pra você, mãe Ah, obrigada Vamos provar? Sim Qual a cor? Verde Tá bom Um, dois, três e... Hum... Tem gostinho de limão Eu gostei Então agora vamos experimentar Você escolhe a cor Hum... Azul Azul Três vezes um e... Gostei mais da outra Então agora a rosa Rosa Hum... Gostei Amarela Amarela Hum... Minha favorita Também Mas ainda não dá pra decidir, né? Porque falta provar a branca Sim Não tem cor nem gosto de nada Gostei Bom, mas agora, pessoal A gente abriu todos os envelopes Todos os presentes Só falta este daqui Ela não quer nem saber, pessoal Acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho Então, por enquanto, vamos abrir aqui Olha só, pessoal É uma chupeta pra cachorro, né? Bem legal Uh, olha só, Lé Pode pôr comida dentro Sim, a gente pode colocar comidinha assim Quando ela estiver brincando A comidinha pula pra fora Ótimo Ela ama esse tipo de brinquedo, pessoal E desse lado aqui não tem Mas parece ser bem bom pra morder E eu acho que enquanto ela tá ali dormindo A gente pode colocar umas comidinhas aqui também O que você acha? Acho que é uma ótima ideia Então, vamos lá pegar, né, pessoal? Sim Bom, pessoal A gente arrumou tudinho aqui A Lise acordou E olha só Ela está preparada pra ganhar um novo brinquedo dela Eba! Lise! Você quer uma chupeta? Você quer? Vou colocar a comidinha dentro, pessoal Vamos ver se ela fica com mais interesse Lise! Ela tá ficando curiosa, hein? É Pode comer, Lise Lise! Good girl! A gente fala com ela em inglês, pessoal? É, porque a gente mora aqui no Canadá E a gente achou que ia ser mais fácil Se ela entendesse inglês, né? Porque quando ela for no veterinário No banho e tosa No parque Ai, que bonitinha Ai, ela é muito bonitinha Pessoal, até perdi onde eu tava Ela gostou Mas você gostou, é? Mas enfim Como eu tava dizendo Quando a gente for em algum lugar com ela aqui no Canadá É melhor que ela seja treinada em inglês Vai ficar bem mais fácil pra todo mundo se entender com ela Vamos continuar olhando o que ela tá fazendo Olha só, Lise Olha só, Lise Caiu a comida Comida Lise Pessoal, acho que ela não tá com fome Não Eu acho que ela só queria brincar mesmo Mas isso é o brinquedinho Pode brincar É, era isso mesmo que ela queria É, acho que ela gostou, pessoal Sim Tá abraçando o brinquedo agora Ai, que delícia É, achou o azul É, vai testar todas as partes do brinquedo Agora o rosa Qual será que foi a parte favorita dela, hein? Será que foi a da comida? Agora comeu Resolveu comer Eu acho que a parte favorita dela foi o verde Também acho Parece que ela tá de chupeta, pessoal Olha só Meu bebezinho Ela gostou mesmo Olha como ela tá relaxada Pessoal, dá pra ver que ela adorou o brinquedo, né? E a gente adora fazer esse vídeo Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau 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 Tchau, pessoal Tchau, tchau E um feliz Natal Tchau 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 Tchau